Sou Fernanda Perdigão, médica oftalmologista e hoje vou falar um pouco sobre glaucoma, seus principais sintomas, fatores de risco, tratamento. Isso aqui é um esboço de um globo ocular e o que é que é importante de se ver? A córnea, que é essa membrana transparente, e o cristalinho, eles funcionam como a lente do olho. A luz entra, passa por essas duas estruturas, chega no nervo óptico e o nervo óptico leva essa imagem para o cérebro. E o glaucoma é um grupo de doenças que afeta exatamente esse nervo, é uma neuropatia óptica. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de glaucoma? Um paciente que tem um parente de primeiro grau com glaucoma, pacientes acima de 40 anos, e quanto mais nós envelhecemos, esse risco vai aumentando. Pacientes que tem um histórico de alta miopia, pacientes da raça negra e asiáticos. Existem os glaucomas que são chamados secundários, porque eles são associados a fatores causais, como o glaucoma relacionado ao uso de corticóide, o glaucoma relacionado a trauma ocular, importante. Temos também o glaucoma congênito, que é uma forma hereditária, o bebê já nasce com glaucoma. E dentro do glaucoma da idade mais avançada, nós temos o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais comum, é o responsável pela maioria dos casos, e o glaucoma de ângulo fechado. Eu vou só falar um pouquinho o que é o ângulo, para dar para entender. O nosso globo ocular, atrás daquela estrutura transparente, que é a córnea, existe um espaço que é preenchido por um líquido chamado moafoso. O acúmulo desse líquido é que faz elevar a pressão ocular, que é o principal fator de risco para o glaucoma, é uma pressão intraocular elevada. No glaucoma de ângulo estreito, a drenagem desse líquido é prejudicada. No glaucoma do ângulo aberto, esse ângulo, como o próprio nome diz, está aberto. Outra coisa que nós devemos saber é que o glaucoma, normalmente, ele não causa sintomas. Glaucoma não dói, não arde, não coça, não deixa o olho vermelho. Na grande maioria, na fase inicial, ele é assintomático. Daí, a importância de uma avaliação oftalmológica anual, para ser visto não só a pressão intraocular, mas também o fundo de olho. A avaliação desse fundo de olho é feita pela oftalmoscopia, ou fundoscopia. Aqui a gente vê um fundo de olho normal, e aqui a gente vê um fundo de olho com glaucoma. A escavação do nervo, ela é aumentada. Aqui a gente vê como é que ocorre a evolução do glaucoma. Num paciente com quadro leve inicial, a perda pode ser só na periferia. Então, esse paciente não percebe que está com a doença. À medida que ela evolui, essa mancha cega, essa escuridão, vai progredindo até a cegueira. O glaucoma, ela é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E existe tratamento para isso? Não existe cura. Existe tratamento. E o tratamento, ele controla a progressão dos danos da doença. O que já foi, o que já ocorreu, o que já lesionou, o que já teve perda de células nervosas, não tem como se recuperar, tá certo? E a maioria das vezes, o tratamento é medicamentoso, com colírio. Existem várias classes de droga para tratar o glaucoma. Também temos tratamento a laser, que é a trabeculoplastia laser. O tratamento cirúrgico também acontece. Mas o mais importante, ou tão quanto o diagnóstico precoce, é a adesão ao tratamento. Por ser uma doença crônica, o paciente precisa instilar o colírio diariamente pro resto da sua vida. E não fazer a suspensão por conta própria. Obrigada.